Vamos ver o placar aí Quem tá chegando aí Bem-vindo à transmissão do canal Sino Tinha SC O seu, meu, nosso canal solidário da Sino para o Brasil Vai, vamos dar uma hora para mim, irmão Gente, eu vou botar aqui a da série lá em cima, lá do lado de par Eu vou colocar a série do dinheiro, tá bom? Para que quem tá chegando aí saiba que... Tá 1 a 0 1 a 0 do dinheiro Vai ficar melhor para vocês entenderem, entendeu? Porque às vezes o pessoal tá chegando Entendeu? Ô, Pito, mas... Não, 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 mas... Eu não vou, mas se quiser tirar lá Tu tá jogando, irmão Não, não, é 3, não é melhor de 3 A primeira na melhor de 3 o polenta ganhou, 2 a 0 Agora é a segunda série, mas não mais 14 minutos É o primeiro caso Entendeu? E o polenta já ganhou a primeira Entendeu? É, eu sou obrigado 3 3? 3, melhor de 3 É 3 na melhor de 3 que vai ser 4 1 a 0 Entendeu? Mas a gente tem que falar de um ao contrário A gente tem que falar de 3 de frente E também é, só que é 3 de frente. Beleza gente, lá em cima, do lado de par, onde está escrito par ali, é o placar de série do dinheiro. Ok? E ali do lado, do nome ali, é o placar de série do que está rolando aí, entendeu? Vai colocar todas as informações aí para o pessoal estar sabendo. É importante estar sabendo como é que está as séries, as séries do dinheiro, porque o pessoal sempre quer saber como é que está, para saber em quem apostar e investir, entendeu? Então, tentando levar uma live bem completinha para vocês aí. Também todas as informações aí, desse super desafio aqui, essa, mais uma live solidária do canal Ciroquia SC. Obrigado. 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 Não esquece a palavra. Não esquece a palavra. Ou no iOS. E ganha um bônus aí, gente. Corre lá. Quem gosta de fazer uma postinha, jogar um pifizinho, uma caixeta online aí. Estalha aí que é parceiro do canal. E o link tá aí na descrição das mensagens aí pra vocês... Aproveitar a promoção aí. Estalha aí, coisa aí. Já ganha oito reais. E aí, coisa aí. E aí, coisa aí. Não, não, não. Tá quente, mas... Tá quente, mas... É aquele dia que tá tudo aqui no final de noite. Imagina, sabe? Tá ficando quente. Não, é dúvida. Não, é dúvida. Tá ficando quente. Tá ficando... Chato pra caralho Chato, reinento É louco Galera quem quiser fazer os investimentos Corre lá pra Betis Nucle Essa já é a quarta série Disponível lá na plataforma Corre lá pra fazer os investimentos Aqui na mesa Bolenta e Pitinho Super desafio das três bolinhas Pitinho tem a chance aí de fazer a sua primeira vitória nessa série Corre lá pra fazer o Pitinho Bolenta já considera ali Corre lá pra fazer o Pitinho Corre lá pra fazer o Pitinho É o pintinho aí, eu acho que dá uma olhada, tem tudo aí para fazer, tem tudo para de repente empatar o placar aí Daqui eu não consigo, mas eu acho que caia essa bola do meu lado, o que vai ficar é a branca aí, não é uma taça, o negócio é pegar a outra bola lá embaixo E aí E aí E aí E aí E aí Passou a bola o Poleta Que bola, passou o Poleta, era a chance dele fazer 3x1 no placar e agora é a chance do pintinho empatar em 2x2 Pelo Cá, foi o primeiro, 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 foi o Salve pessoal Cacheta em casa Tem um outro aplicativo Cacheta aí Mas o link do aplicativo Cacheta que é parceiro do canal Santa Catarina está aí nas mensagens Automáticas É só clicar em cima do link Que já vai direcionar para o aplicativo E você vai ganhar um bônus de 8 reais Já para sair jogando um Cacheta e um pif lá online 3 a 2 E aí E aí Obrigado. Obrigado. Compartilhe nos seus grupos aí, esse super desafio aqui, com a transmissão solidária do canal SinoQSC, com o canal solidário da SinoQ+. Vamos ver se a gente chega hoje aí uns 3, 4, 5 mil likes, né? Vou pedir essa força para vocês aí, para deixar o like aí, quanto mais like, vai ajudar aí ao YouTube que está recomendando a nossa transmissão. Mandar um abraço para o Poleta do Sul, o Marçalzinho, está lá trabalhando lá, um abraço para ele e toda a equipe da Star. Obrigada. 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 Abertura Com a cara aí de 4 4 para o coleta 2 para o pintinho Informou o Bio Galvani O Bio Galvani Três dias da quente Não quer ser vinte 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 6 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 6 a 2 6 a 2 5 a 2 6 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 6 a 2 6 a 2 6 a 2 6 a 2 6 a 2 7 a 2 7 a 3 6 a 1 7 a 1 6 a 1 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 3 Boa defesa do pintinho Essa mesa é uma mesinha 2x1 As caçapas tem 6.7 de largura Essas bolas não são bolas Aramite, são bolas de massa Bolas de 54mm A mesinha tem de ótima qualidade Produzida pela Bilhares do Vale Mais 3x1, então se eu quereço Se o Pedro, diferença 20,45mm Quero se ajudar Não se vai se ajudar Quero se ajudar Não se vai se descanso É mais 3x1, mas com 5x1 Quero que se descanso Essa área Cada série Vai para 2x2 Para mim faz 3x2 Foi 3x2 É o que eu fiz Já fiz 3x2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na nossa super transmissão, super live solidária do canal Sinoquia SC, canal solidário da Sinoquia Brasileira, que todas as doações de Pix vai direto para a conta aí da família que a gente está fazendo a transmissão solidária. Mas estamos aí, semana passada a gente já fez uma live para ajudar o menino Davi. E hoje mais uma live do Coleta Pifoi. Mais uma live solidária hoje para ajudar o menino Davi lá do município de Orleans, na localidade de Pindotipa, aqui em Santa Catarina. O menino precisa fazer uma cirurgia para abrir as perninhas, ele tem um problema e ele precisa cortar, fazer a cirurgia e cortar as duas virilhas para poder ter uma qualidade aí na sua locomoção. Então, toda ajuda é bem-vinda. Não importa qual seja o valor, importa que seja de coração a sua doação. Fala, Robson Lima. É, nem todo mundo vai gostar, mas pelo menos a gente está tentando melhorar e teve muito mais elogio do que crítica a respeito aí da overlay que a gente fez aí para a live. Porque é esse quadrado verde aí com o tom aí do paninho verde oliva do pano Strachan. E a gente organizou aí nos locais aí a logo, no outro placar, na parte de baixo as informações das transmissões solidárias. Não é pena você não ter gostado, mas a gente vai manter, tá? Bastante gente elogiou, a gente está tentando melhorar sempre. É óbvio que não vão agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou, quem dirá nós que somos seres imperfeitos, né? Mas mesmo assim, obrigado aí pela sua crítica aí referente à nossa personalização da live. Obrigado aí, pessoal, elogiando aí, obrigado mesmo, gente. A gente tentou já personalizar, já para ficar uma aparência mais agradável, uma coisa organizada realmente. Não é porque a gente faz as nossas transmissões solidárias que ela não vai ter qualidade. A gente sempre vai estar se esforçando para levar conteúdos com qualidade para vocês. Quem quiser fazer a doação de Pix, está aí no rodapé. Esse Pix é o da mãe do menino, mãe do Davi e a Sheila. Tá bom? O Mazinho Teixeira, lá de Gravatal, mandou uma mensagem ali também. Ficou top esse tom de verde. Valeu, Mazinho. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo aí que está mandando um salve. E elogiando o nosso trabalho. Então, então... Gente, está o Chinês, está o Pitbull. O Fernando Cobrador está descendo também para cá. Está o Felipe aqui, o padrão do Polenta. Polenta. Está a galera aqui da região da Sinuquinha aqui também. Bastante gente reunida aqui. Para mandar um abraço. O João Marçal, lá, o Polenta do Pantanal, tem que mandar um abraço. Lá para o Rangel do Madruga Beer. Está lá. Ele e a galera lá no bar, lá. Está lá ligadinho no canal Sinuquinha Santa Catarina, na nossa super live solidária. Um abraço, gente, de todos os cantos do Brasil. Vamos lá! Vamos lá! De Arcoque ao Chuí. Um abraço do coração de todos vocês aí, que estão curtindo a nossa super transmissão. E aí E aí E aí Obrigado.